Música Você quer aprender a fazer essa tintura aqui de menta peperita ou hortelã pimenta? Se você quer ver exatamente como foi que eu fiz, fica aqui comigo e veja o vídeo todinho Se você tem problemas que esse tipo de tintura aqui cura, você vai amar Faça e você vai tomar 15 gotas até 3 vezes por dia usando dois dedinhos de água Esse é o modo de você tomar a tintura de menta peperita Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações Um beijo grande no coração de cada um de vocês e vamos com o tutorial De volta com vocês com mais uma receitinha Hoje fazendo a tintura de menta peperita Se você quer saber exatamente como foi que eu preparei essa menta peperita aqui É só você ver como foi que eu preparei a essência de menta peperita Agora eu vou preparar aqui a tintura de menta peperita Você vai precisar de 100 gramas de folhas de menta A minha eu bati no liquidificador Vou colocar 421 gramas de álcool Coloquei 421 gramas de álcool E agora vou colocar aqui 79 gramas de água Água sem cloro Já coloquei todos os ingredientes Agora é só tampar Colocar Eu vou colocar dentro de um saquinho preto E vou guardar lá na minha dispensa Vou deixar durante 8 dias E depois eu volto com vocês Essa tintura aqui de menta peperita As propriedades dela é Antigripal Contra ansiedade Dores no estômago Inflamações Dores de cabeça É antimicrobiana É anti-inflamatória É desinfetante É ótimo para náusea É ótimo também contra diarreia É ótimo contra coceira E contra urticária também E também é ótimo para quem tem problemas de acne, dermatite, rosácea E também para quem tem pele e cabelos ressecados Todas as pessoas que tem esses tipos de problemas Pode estar tomando a tintura de menta peperita Então agora eu vou deixar passar os 8 dias Beijos e até mais Estou de volta com vocês com a minha tintura de hortelã pimenta ou menta peperita Eu deixei passar 8 dias E agora eu já coei Aqui Já está prontinha Vou mostrar Vou colocar aqui nesse vidro aqui Para mostrar para vocês A cor que fica Olha Fica um verde Bem bonito Vou colocar aqui Nesse copo Para mostrar para vocês Então já está prontinha Aqui A minha tintura Essa tintura aqui é ótima para vários tipos de doença Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê muito joinha E compartilhe com seus amigos Agora Eu vou colocar dentro de uma garrafinha Ambra Você pode usar até mesmo aquelas garrafinhas Que de cerveja que seja ambra Desse tipo aqui Escreve a data que você fez E o que é que tem também dentro